A CIDADE NO BRASIL Há milhares de portugueses Sem bebedo muitas vezes São Martinho é o padroeiro Esta agora, meu bom amigo É cantada com muita fé A verdade a todos o digo Você não será esquecido Para beber tinto ou água a pé Adeus, meu vinho verde Meu verde vinho Fico pensando Só porque, ó meu gordinho Branco ou tinto Fico chorando Na matança do porquinho O pão e o vinho Não pode faltar Caneques cheias de vinho Meu saboroso verdinho Só te quero saborear Convidados para a matança Os amigos e vizinhos A mulher frita rijões Com ervilhas ou feijões Lá bebemos mais os copinhos Uma alegria na aldeia Com vinho, dinheiro e amor Lá vem toda a vizinhança Todos assistem à matança Em casa do labrador Adeus, meu vinho verde Adeus, meu vinho verde Verde, verdinho Fico pensando Só porque, ó meu verdinho Branco ou tinto Fico chorando Na matança do porquinho O pão e o vinho Não pode faltar Caneques cheias de vinho Meu saboroso verdinho Só te quero saborear O pão e o vinho